Música Brotaiada, ó, vídeo na forma, editando o vídeo 10 horas e 15 da noite E olha aqui, ó, a claridade que tá aqui fora Bonito, né? Mas aqui no detalhe da... Olha, eu vou mordendo aqui dentro, cara Consegue entrar, se fez a mãe Olha a quantidade de mosquito É um absurdo A sorte é que tem a telinha E ainda assim, consegue entrar, cara Impressionante Cada pouco passa um aqui Biliscando aí, hein? Olha a sua quantidade É muito mosquito Ainda bem que tem a tela Mas por que se não tivesse a tela É até doido Mas, ó 10 e 15 da noite E tarde de Música 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 aí, tá comendo, ó, mergulha, pega alguma coisa no fundo e come, tem esse aí e o outro tá mais pra cá, ali ele, ó, o segundo castor, e são grandes, gente, uns bitelos, e o Dolf tá jantando e caçando os mosquitos que entraram na casa, e um pãozinho na telinha, entre a telinha e a janela e entrou um monte de mosquitos, olha, esse tá, tá nadando pro rumo do outro, olha, os dois juntos, que massa, gente todas as vezes, as outras vezes, a gente só via um castor, e ele tá mandando pro chão, tá jantando já tá quase escuro, gente, olha, e olha o reflexo no lago, ó gente, e nós estávamos felizes aqui na beira do rio, assistindo o castor nadar, vendo a paisagem bonita mas, olha só, mosquito, gente, teve uma invasão de pernilongo, o Dolf nem vestiu a camisa, tá nós estamos mudando daqui de lugar, e nós estávamos felizes porque o carro tem telinha nas janelas, né, aquela beleza pura ilusão, gente, eles acharam algum buraco, que a gente ainda não conseguiu descobrir, né, Dolf? não, mas é muito muito, mas entrou um enxame tão grande, que nós estamos vazando daqui da beira do rio ver se a gente acha algum local que tenha menos, porque, senão, não dá pra dormir assim, não gente, são 11 da noite, 11 e 15 já, e olha como tá a claridade é como se fosse o fim de tarde, e nós estamos seguindo mais um pouco a procura o porco espinho, gigante, gente, na beirinha da estrada e agora, 11 e meia da noite, e nós continuamos procurando aqueles 8 metros longe dos brejos, dos rios, e olha o tamanho da represa ali, uma lagoa gigante a imagem anterior era das 3 horas da manhã, e agora... 9 horas da madrugada. Diferença? Pouco, hein? Chimarrão novinho, saindo da forma, pronta, já ficou animada porque conseguiu livrar dos mosquitos de ontem. Verdade! Gente, olha, vocês que ouviram o nosso desespero, ontem aqui dentro do motorhome, a quantidade de mosquito que entrou aqui, o enxame, a gente tem mais mosquito aqui dentro do que lá fora. Cara, era mosquito demais, né? E o sapião não estava entrando. E o pior é que a gente vinha no caminho, a gente rodou bastante, a gente rodou uns 40 minutos mais, né, Dalcio? Quase uma hora, até chegar aqui nessa restiária. E outros lugares que a gente foi parar, só encostava, assim, aquele enxame de mosquito. E muita área alagada aqui. E aqui na restiária também é um lago bem grande na lateral. É isso que você não imagina. Quando a gente parou, começou a chegar mosquito no para-brisa, nas janelas, aí deu aquele desespero e agora? Fazer o quê, né? E aí, o que você descobriu? O slide estava um tanto assim, ó, aberto, que eu não tinha aberto ele até encostar na parede. Ficou uma fresta assim, ó, e ali estava entrando por cima. É, o Dalcio sempre acaba abrindo o slide só o suficiente para armar a cama. Desce o colchão e já tá bom. Não abre ele todo até o final. É, ele encostar na parede dos ônibus. E aí, não lacrou. Não lacrou. E ali estava entrando, meio... Pensando assim, comprou um motorhome chique e com tanto mosquito, e agora? E agora indo para o Alasca, que a gente sabe, que viu pelo vídeo dos outros, que tem muitos mosquitos. Lá tem muitos mosquitos. Então, aí só abriu o slide até o final, encostou na parede. Passou um veneno dos mosquitos, que tinha um enxame aqui dentro. Só dentro do box caiu 26, dentro do banco do banheiro. Fora a parte do... Que é... Pequenininho. Pequenininho, é. Fora o lado da frente do box, ali no quarto aqui na sala, cara. Mochito demais. Mas dormimos bem. Graças a Deus. Agora vamos tomar chimarrão. Bom dia. Bom dia, povo feliz. Obrigado pela companhia de todos vocês. É nóis, tamo junto. Ó, verdinho ainda, ó. Gente, olha que interessante o reflexo da floresta. E olha quem deu ar da graça, o cisne com dois cisninhos. Aham, o casal com dois pequenininhos no meio. Que legal. E olha o reflexo, gente. E a distância é muito longe. Que legal, olha. Da janela de casa. Olha que imagem linda, gente. E os filhotinhos vêm no meio dos pais. Entre meio e os dois. Vêm protegidos. Pescocinhos. Compridos já, ó. É muito bom poder ver essas aves assim. Na natureza. E nós já estamos seguindo viagem e hoje o tempo tá bem mais nublado. E vamos com flores amarelinhas claras nas laterais da rodovia. Muitas florzinhas. Bratanhada, ó. Gravando flor. Fica fácil gravando flor ali, ó. E é muita flor, hein. Nessa paisagem. Tem uma paradinha na beira da pista aqui. Alaska Highway. E vou mostrar aqui do outro lado, gente. Olha a quantidade de inseto voando. Olha bem pertinho do rosto dela. Nas costas. Quantidade de bichinhos. Não sei se deu pra ver. É muito, mas muito borrachudo. Inseto, mosquito que tem aqui. Menino do céu. É doido que ela for. Área de recriação. Morley River. É. E nós vamos fazer a parada pro café da manhã. Aqui tem banheiro. Tem mesas no meio da floresta. Lixeiro. Mas a gente vai seguir pra frente que é mais perto do rio. Morley. É o nome do rio. A gente vê a ponte lá ou longe. Na nossa paradinha técnica aqui pra tomar o café da manhã, ó. Estacionadinho. Já enchemos o buchão. Aqui tá o rio. E nós vamos pegar uma imagem ali, se vê bonito. Se for feliz, a gente pega também. Mas é broto. Broto é broto. Vamos ali conhecer um pouquinho. Caso você venha pra cá, você já vai ter uma noção, né. De onde parar. Como que é. Como que funciona. Ó. A gente passa ali tão assanhado cantando. Olha que tem um entrador aqui por baixo, ó. Dá pra acampar ali embaixo, ó. Um estigidinho. E aqui do lado, ó. Caramba. Tem viajantes do mundo aqui, hein. Rapaz do céu. É muita gente viajando. Com todo tipo de carro, tipo de moto, tipo de motorhome. Tem de tudo. E ó. Limpeza dessa água. A claridade dela, cara. Limpíssima, limpíssima, limpíssima. Ó. Meio. Que chiqueza. E nós aqui, broto. Agora mais aproximado, ó. Olha só. Daí veio o fundo, meu irmão. Ele pega o sol. E tem umas placas de peixe grande por aqui, ó. Pescador de plantão. Olha. E tem gente trabalhando. Isso é bom. Olha. Peixe pulou bem ali, cara, ó. Caramba. Que massa. Tem peixe aí. Tem as placas de peixe ali com o nome dos peixes tudo. Muito chique, ó. Ó. Viu um senhor pescando. Pegou nada. Mas ficou lá um tempão, rapaz, pescando. Então, brota aí. Ó. Que coisa de pescar. Ficar brincando aqui, ó. Seria um bom divertimento. Né. Mas assim. Pegar que é bom. Não sei. Não se pega. Água muito limpa. Muito difícil. O pescador ainda ficou a tarde toda. Nós ficamos olhando ele. Não ficou nada, rapaz. Mas pelo menos ficou lá divertido. E o ganasol. Olhando a água passando, né. Vindo a paisaia. Vindo passarinho. Muito bacana. Mas é isso aí. E lembrando que aqui ó. Tô sendo uma gorda pro sol. Tô bem ardido. Mas o vento é gelado. A mão tá ficando fria. Tá. Fez 600 graus hoje de manhã, rapaz. Tô tão bonito. Entendeu? Eita. É nóis. Chique tudo. E pelo jeito tem um peixe maior ali. Ou tá caindo alguma frutinha. Tem os peixinhos pulando lá. Tem peixinho menorzinho. Tipo de 10 centímetros. 15 centímetros no máximo pulando ali. Ele pula assim. Tipo um pacu pegando uma coisinha. De volta. Pula outro bem aqui ó. Então tem peixinho. Mas olha só. Que chique. Pula outro bem aqui. Pula outro bem aqui. Muito bom. Chique demais. Isso aí. Chique demais. Deu uma subidinha aqui nesses batentes aqui. Dão uma olhadinha do lado de lá. Caralho. Bonito demais. Já vou lá. Você tá doido? Muito bonito. Olha só. Tem umas pedras que o pessoal fez furgueira ali. Olha meu. Que coisa mais linda. Meu. É muito bonito. Imagina o cara com o anzol aqui ó. Chega baba menino. Olha a água limpíssima gente. É chique demais. Esses pinheiros ali no fundo então. Dando um guarda graça ó. Com reflexo e tudo. Meu amigo. É muito bonito. E nós vamos bem. Devagarinho. A ritmo do jabutê. Só apreciando essas paisagens. Olha os peixinhos tá volando lá. Tem aqui ó tá. A placa ó. Os peixes. Tipo de peixe né. Tem aqui ó. Tem aqui ó. Tem aqui ó. Dá pra subir o urso. Rapaz. Igual aquele primeiro que nós vimos lá atrás. Do nada. Ele saiu. Saiu num barranquinha assim atrás do jabutê. Lembra? Lembra? Lá nos Estados Unidos. Foi. Viu. Mas tive uma oportunidade. Ficou uma imagem bem bonita. Bem pertinho do jabutê. Um urso marrom. Chique né. Nós parados aqui ó. Chegou essa pessoa aqui ó. E adivinha? Mais uma mulher viajando sozinha cara. Ela veio aqui mostrar as fotos que ela conseguiu. De um lobo. Do urso. Do alce. Muito bacana. Do porco espinho. Ela conseguiu. Já vi mais. E viaja sozinha. Lá no Colorado. Nos Estados Unidos. É muita mulher viajando sozinha. De outro ó. Cortando o mundão. E a maioria dos motoristas desses caminhões grandes aqui. São indianos. Na perguntando pro pessoal ali. Usa um turbante na cabeça. Então é porque. Falaram que é um pessoal que monte de obra barata. Muito indiano trabalhando de caminhoneiro aqui. Olha o caminhãozão bonito ó. Olha o caminhãozão bonito ó. Tão por aí pescando pelo jeito. Tá. Acentou lá perto da corredeira agora. Tá tentando pegar uma imagem dela voando. Não sabia que bicho que era. Olha aí volta. Bacana. Bem ali. Tem peixe ó. Olha. Olha. Viu. Viu. É grandinho rapaz. Grandinho mesmo. Que massa. Tá com fome hein. Uma zoia na boca dele. Olha. Viu. Mãe. É. Fala. P8. 2 2 1 E nós agora já de volta no território Yukon Saímos da Colúmbia Britânica, que é uma província E chegamos novamente em Yukon E aqui novamente um jardim na lateral da rodovia Está abastecendo E aqui o coerão comeu Trecho sem asfalto, já está pedindo para reduzir a velocidade Está em obras Só um pequeno trecho E nós já percorremos 1.218 quilômetros da Alaska Highway Vamos registrar mais um pouco dessa estrada Espetacular, gente Muitas flores na lateral da via E a montanha lá frente Ainda tem neve no topo Pouco, mas tem Gente, ó Um alce e um filhotinho Que massa, ó O primeiro que a gente vê na viagem E está difícil de ver animal Democionante, ó Só balançando a orelhinha O filhotinho E a mãe está olhando para nós aqui E aí Ae o enlou Ó E aí E aí Legenda Adriana Zanotto